Olá pessoal, eu vim aqui para avisar vocês, para comunicar que depois de 25 anos de TV Globo, seis Copas do Mundo, cinco finais, incluindo a de 2002, com os dois gols do Ronaldo, três Olimpíadas e diversas finais de campeonatos por aí, meu ciclo acabou. Estou saindo da TV Globo hoje, não faço mais parte do grupo de esportes da TV e assim, vou seguir a minha estrada. Na realidade, acho que foi um alívio para os dois lados. Um beijo a todos. Uau!